Um dos melhores templates para minisite, e o melhor, gratuitamente. Fala, empreendedor, tudo bom? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vou gravar um vídeo rápido para vocês. Muitas pessoas querem começar a trabalhar com minisites, e muitos me pediram qual o template top para poder mexer e já começar a colocar em prática o seu minisite. Eu, na minha opinião, recomendo para o pessoal que a maioria da galera que usa com minisites, e ele tem uma boa conversão, porque ele é bem simples, é bem simplista, na verdade. E aqui, você pode construir ele, você pode colocar imagem, tudo mais, tudo normal. Só que o legal é que ele tem essas abas aqui em cima, está vendo? Você pode fazer aqui a página principal, pode colocar imagens, escrever aqui, fazer tudo o que você quiser, como se fosse um minisite, né? Lembrando que o minisite tem que ser feito composto em 3 a 4 páginas no máximo. Então, aí depois aqui, você coloca aqui o nome do produto, né? E, assim, lembrando, vou dar uma dica para vocês, não fica colocando logotipo muito grande, porque a pessoa pode acessar também pelo celular, tá? Então, coloca o nome só aqui, ó, do seu nicho, né? Uma headline que é bem chamativa, e também você coloca aqui uma sub-headline, digamos assim, né? Você pode colocar aqui a descrição do seu blog. Aí depois aqui, ó, vai ter, você pode colocar 3 páginas, né? Para que a pessoa, ela não fique rolando aqui a página até o final, porque até mesmo o Google, ele gosta quando a pessoa, ela navega dentro do minisite. Então, se ela pegar, entrar aqui no minisite, depois ela clicar aqui, e depois ela clicar aqui, aí vai clicando aqui também, claro que lembrando, não faz essa sub-página não, não, tá? Coloca aqui, ó, 3 pontos aqui, ó, que vai ficar essa primeira página, a segunda página, daí vai ficar a terceira página, e depois a quarta página aqui, no máximo, tá? Lembrando, faça apenas, no máximo, 4 páginas para o seu minisite, tá ok? Esse aqui é um dos melhores templates gratuitos para você começar a trabalhar com o minisite. Esse aqui foi um vídeo bem rápido mesmo para mostrar para vocês como você pode utilizar o seu template no seu minisite de uma forma gratuita e bem rápida mesmo, para você já colocar em prática e ganhar dinheiro online. Então, se você já gostou desse vídeo, já dá um like aí embaixo, mas também já se inscreva no canal para você não perder se você não é inscrito no meu canal, tá ok? E também, para você saber sobre esse tipo de trabalho aí de minisite, eu vou deixar um link na descrição, lembrando também, pessoal, que a promoção do minisite XXX do Mezak Mota continua em vigor, ele vai ficar até dia 31 agora, então, se você queira aproveitar e trabalhar com minisites, eu já falei sobre os tipos de ganho que você pode alcançar até 500 mil ao ano, e também, você pode também trabalhar de uma certa forma, estudando os meus vídeos de uma forma gratuita, para você entender um pouco mais, e assim você, futuramente, começar a trabalhar de uma forma profissional. Se você queira trabalhar de uma forma profissional, o link estará na descrição com 100 reais de desconto de 197 por 97 reais. Dia 1 do 6, vai aumentar para 197, tá ok? Então, aproveita essa promoção aí, 100 reais de desconto. Então, fico por aqui, um forte abraço, Jogo Mitsuda, fiquem com Deus, tchau, tchau.